Carro com tecnologia de verdade só na Charme Citroën. Novo Citroën C3, taxa zero. Exclusivo para brisas e nit. A partir de 41.490. Citroën C4 Lounge. Eleito a melhor compra da categoria pela revista 4 Rodas. O carro mais premiado. Taxa zero. A partir de 63.390. Na compra do seu Citroën ganhe de Natal o sensor de estacionamento. Charme Citroën. Charme Citroën.